Nas televisões há uns programas que eu devo confessar que não vejo, mas que são mostradas várias passagens quando de interesse, há os chamados representantes do Futebol Clube do Porto. Eu quero dizer que o Futebol Clube do Porto não tem nada, eles não representam o Futebol Clube do Porto, eles podem ser do Futebol Clube do Porto, podem dizer que são do Futebol Clube do Porto, podem ser do Sporting, podem ser do Porto e do Sporting, ou do Porto e do Gil Vicente, de quem quiserem. Até porque o Porto não coloca, não coloca, nem se identifica, nem eles vinculam ao Futebol Clube do Porto, nem estão vinculados à opinião do Futebol Clube do Porto. Eu pessoalmente, por aquilo que vejo das conversas e por aquilo que tive o cuidado de ver, eu identifico-me, ou estou 90 e tal por cento de acordo com as posições do Miguel Guedes, tanto quando defende o Futebol Clube do Porto, como quando faz reparos ao Futebol Clube do Porto. Já não estou de acordo, já não estou de acordo com o meu amigo de infância, Manoel Serrão, mas aí ele leva aquilo para a palhaçada, tanto vai de olhos fechados, como vai vestido de Dom Afonso Henriques, como leva uns melões, portanto, ele leva aquilo para a palhaçada e eu acho graça, olha, acho que ele é concorrente não dos programas desportivos, mas se calhar dos gatos fodurentos, e devo-lhe dizer que acho muito mais piada ao Manoel Serrão do que aos gatos fodurentos. Portanto, esse em termos desportivos não conta. O Zé Ilher Maguiar é politicamente correto. É político e como tal é politicamente correto. Eu, se estivesse no lugar dele a ouvir determinadas coisas por não serem verdadeiras, e eu já tinha tomado uma atitude, que acho que é a atitude digna, que tomou o Rui Moreira, que tomou o doutor Dias Ferreira, de levantar, ir embora e fiquem vocês com isso. Mas é a posição dele que eu tenho de respeitar. Agora, há uma coisa que eu queria referir. É aquilo que o Sr. António Oliveira, como comentador, disse no programa, nem sei onde é, porque só vi realmente... É que play-off. Play-off, sim. Só vi a intervenção dele porque me chamaram a atenção, até os jogadores me falaram nisso e eu tive o cuidado de ver. O Sr. António Oliveira estava indignado, eu não sei se aquilo é no próprio dia, se foi no dia seguinte, mas estava indignado, exaltado, respirava portismo por todo o lado. E está no seu pleno direito de dizer que os jogadores são maus, que o treinador está a guiar um Ferrari, que só pode guiar um 600, que o treinador tomou más opções. Más opções não há nenhum treinador que não tome. No caso do jogo da luz, nem entendo até que nem houve más opções. Até porque o próprio António Oliveira também as tomou enquanto treinador, não é? Todos eles tomaram, não é? Não é António Oliveira, todos tomaram. Ainda hoje se fala, no Robson, que foi um dos maiores treinadores com que eu tive o prazer de contactar e que foi um dos grandes treinadores da Europa, não é? De Portugal, um dia tomou a opção de pôr o Aloysio e a defesa esquerda no Barcelona. Eu recordo, eu recordo. Recordo-se e foi um descalabro. Não foi por isso que deixou de ser um treinador. O António Oliveira, uma ocasião em Manchester, lançou como trinco um jogador que era o Costa, que nunca tinha jogado no Futebol Clube do Porto, que tremia como várias verdes, que aos 20 ou 25 minutos teve que tirar porque já tínhamos duas ou três bolas dentro da baliza. Portanto, mas eu dou todo o direito, portanto, na altura criticaram o António Oliveira, criticaram o Bobby Robson, eu dou todo o direito a que as pessoas critiquem. Agora, há uma coisa que em nome do grupo eu não posso aceitar, que ninguém diga o que disse o ser António Oliveira. Que os jogadores, ao segundo golo, quando estavam a perder, lançaram a toalha ao chão. Isso é pôr em causa a dignidade, a seriedade dos jogadores. E não é isso, não foi isso que aconteceu. Porque depois de estar a perder 2-0, com uma arbitragem que toda a gente percebeu, ou que estava ali a fazer no lanço do Jackson, cria oportunidades que ganha dois penaltis. que tenham jogadores expulsos e continuam a lutar de igual para igual, pode-se acusar de tudo. Agora, de terem atirado a toalha ao chão, isso não é verdade. E eu queria aqui dizer a todos os que pensaram, ou que pensam aquilo que o ser António Oliveira transmitiu publicamente, de que isso é falso. E como é falso, e eu em nome do grupo que sentiu na pele essa ofensa de dizer que atiraram a toalha ao chão, eu quero dizer que isso não é verdade e factos desses. Eu não deixarei nunca de referenciar, de desmentir e de provar que não são verdade. Até porque o Porto é certo que criou situações que poderiam de facto levar o Porto até... É evidente, é evidente. Mas basta as duas grandes penalidades. Até já não estou a falar da questão do lanço do Jackson, não é? Basta as duas grandes penalidades. Basta só isso. Ainda por cima feitas pelo mesmo jogador do Benfica. O mesmo jogador, e não é isso. E só se ganha grandes penalidades, só são ganhas... Quando se tem caudal ofensivo, não é? Porque se ganharam, depois de estar a perder, ganhou-se esse lance do Jackson, ganhou-se duas grandes penalidades, tivemos uma expulsão e a equipa continuou a jogar de igual para igual. Agora, o Sr. António Oliveira, ou quem quer que seja, venha dizer que devia jogar o Fabiano na baliza, que devia jogar o Maicon, que devia jogar... Há uma questão técnica que o Presidente aceita, não é? É a opinião deles, é a opinião deles. Agora, o que não admito é que ponham em causa a seriedade dos jogadores, sobretudo com coisas falsas, porque a equipa nunca, até terminar o jogo, deitou a toalha ao chão. E percebe, de alguma forma, as críticas que às vezes os adeptos, até mesmo até no estádio, se manifestam? Acha que é plausível, tendo em conta este cenário, que faltam 15 jornadas para o final do campeonato? Os nossos adeptos, os nossos sócios, e é diferente, adeptos e sócios, porque adeptos é uma coisa, sócios nós sabemos que temos na bancada, sócios que não são adeptos do Futebol com o Porto, como em todos os clubes é, qualquer indivíduo se inscreve como sócio, não lhe é feita uma análise ao sangue, a ver-se de qual é o seu ADN. Se corre por lá. Se corre, portanto, sabemos que há indivíduos que aos 5 minutos, se puderem, já estão a assobiar, porque estão ali, porque são sócios, mas não são do Futebol com o Porto. Não, 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 não.